E na Universidade Federal do Piauí tem um espaço, gente, um espaço interativo com curiosidades da física para todas as idades. O nosso repórter, o Tiago Mello, ele foi lá conferir e vai trazer para a gente agora alguns atrativos, certamente que vão deixar muita gente curiosa, viu? Confira. As rodas girando em sentido oposto geram energia elétrica vista a olho nu. O processo de geração é semelhante ao que acontece nas nuvens originando raios. Esse aqui é um equipamento de demonstração científica onde a gente reproduz o fenômeno de eletrização por atrito e por indução. Isso aqui acontece de forma natural nas nuvens. Quando você tem uma grande nuvem e ela se movimenta uma contra a outra, o movimento relativo das partículas na nuvem causa atrito e esse atrito pode separar cargas. Estudantes e professores da Universidade Federal do Piauí montaram um espaço para explicar fenômenos naturais que envolvem nosso dia a dia e que nem percebemos. Quando se percebe, às vezes não se entende. Por que o globo, suspenso pela corrente de ar, não cai quando o jato é movimentado? Esse globo, ele demonstra alguns fenômenos, principalmente fenômenos de aerodinâmica, porque quando você tem um jato de ar ao redor do globo, ele cria um colchão. Esse colchão gera diferenças de pressão que conseguem balancear a força peso da bola e mantém ela suspensa no ar. Você tem esse colchão de ar que consegue equilibrar a bola. Experimentos de divulgação científica auxiliam na explicação de fenômenos da física. Aqui, a demonstração de um campo magnético que atua acendendo a lâmpada, mas também é capaz de ejetar uma argola. Aqui a gente tem também demonstrações de ilusão de ótica. Você vai olhar para quadros com imagem estática que parecem estar em movimento. Agora, um dos atrativos mais curiosos está aqui embaixo, o Robert está mostrando. Você está vendo aí, de forma muito clara, assim como eu, um porquinho, né? Mas aí, quando você vai pegar... Cadê o porquinho? Como bom nordestino, não tem outra palavra. Eu fiquei invocado com isso. E a coordenação diz que, se você também ficou curioso, precisa vir aqui para saber o que acontece. São dois espelhos que, quando o raio de incidência vai pegar no espelho, vai formar um foco principal, que esse foco vai formar o porquinho, a imagem virtual e a imagem invertida. Normalmente, é o que mais os visitantes têm a curiosidade de poder saber por que o porquinho está sendo refletido. Criado há um mês, o Espaço Interativo da Física é uma estratégia de aproximar o público em geral da Física e da Universidade. Seis professores e 15 monitores se revezam no atendimento aos visitantes. Uma experiência enriquecedora para os alunos de bacharelado e licenciatura em Física. Normalmente, a Física é bastante assustadora para muitos alunos. Então, a Física, na prática, ela é muito sensacional, porque ela traz experimentos no dia a dia, que a gente possa usar ela para nos beneficiar, para que ela possa nos ajudar durante o dia. O espaço fica no bloco do curso de Física no Centro de Ciências da Natureza da UFP. Abre de segunda a sexta em horários diferentes. O funcionamento está informado no perfil do Instagram. Grupos acima de 30 pessoas devem agendar a visita por e-mail. Aqui a gente trabalha com os alunos de licenciatura e de bacharelado também em Física. Então, isso é importantíssimo para a formação desses meninos. Porque eles estão colocando aqui em prática, embora sejam experimentos de divulgação, experimentos relativamente simples, mas que a Física que tem neles não é tão simples assim, mas isso faz com que eles coloquem em prática todo esse conhecimento que eles aprendem nos livros, nas aulas. Então, isso está sendo muito enriquecedor para eles.